Olá pessoal, aqui é Claudine Garcia, de Cidades, Natureza e Companhia. Sejam todos bem-vindos. E hoje, nós iremos falar sobre o trecho que será inaugurado em breve sobre as obras da serra, do tamoio, do contorno, que é esperado por muitas pessoas. Pois bem, o jornal Folha de São Paulo divulgou, em mês de dezembro mais ou menos, que seria pronta a obra agora, esse mês de março. E pelo papo aqui dos moradores, de funcionários, que nós ouvimos, que o mês que vem já vai ser inaugurado o trecho de serra. Esse trecho de serra, nada mais, nada menos, é de 22 quilômetros, que será uma subida, porque a descida será para aquela estrada que já existe ali no tamanho, que é cheio de curva, ali será só descida. E a subida será esse novo trecho que mês que vem, eu creio, será inaugurado, porque a gente já está ouvindo que breve será inaugurado. Como é um ano eleitoral, e as pessoas vão querer estar espalhando para tudo quanto é lugar a data da inauguração desse trecho. E nós estamos aqui para dar cobertura. Gente, esse trecho é 22 quilômetros de subida. E hoje, para você subir a tamanho, você não consegue andar mais de 40 por hora, por causa das curvas, é muito perigoso. E essa nova subida, você poderá andar 80 quilômetros. Ou seja, segundo o que eu li, esse engenheiro lá explicando, Os 22 quilômetros que vai ter esse trecho aí da serra, você vai poder andar a 80 quilômetros, você vai percorrer em 16 minutos. Olha que beleza! Você pegar aqui, em 16 minutos, você já está lá em cima da serra, já próximo do primeiro pedágio ali. Então, será uma maravilha isso para nós. Essa construção, gente, ela são... Tem 10... Dos 22 quilômetros, 12 quilômetros é de túnel, né? São 12 quilômetros de túnel. Tem um dos maiores túneles do Brasil, que será de quase 6 quilômetros, né? 5 quilômetros e alguma coisa. Então, está aí, a gente está trazendo essa notícia para vocês, que é isso, é ótimo, que vai causar um desenvolvimento tremendo para a cidade, né? Porque as pessoas vão poder vir, descer e subir mais rápido, vindo aqui para o Caraguatatuba e do Toral Norte. Segundo, comenta o pessoal agora, esse trecho, ele vai ficar bem perto do hospital regional. Dali você vai poder sair e subir, a subida vai começar por ali. Gente, não tem nada oficial, isso pode mudar a qualquer momento, isso é que a gente ouve, tá? Quando isso for oficializado, nós estaremos aqui falando para vocês. O hospital regional, para quem não sabe, fica ao lado do Shopping Serra Mar, né? Então, ali na Fazenda Serra Mar, ali que deve ter... Começar a subida para subir a Tamoios, né? Notícia aqui do nosso canal Cidade, Natureza e Companhia. Bom, gente, espero que tenham gostado, se gostaram, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe.